O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Serão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpidra do deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth, Butterfly, Charambite, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$ 83 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net usando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Ao 9T. Vamos lá, guys. Cupom CALVO, 30% de bônus, 100 dólares, vai virar 130. E good luck para tu, my friend. O meu inventário do menino aqui é o Rauch. Olha o jogo que o Rauch gosta de jogar. Banana. Vamos ver as bananas que ele já ganhou. Ele ganhou banana de 3 centavos, banana de 3 centavos, banana de 3, banana de 3. Ai, foi vendida um milhão de banana. Banana de 3, banana de 3, banana de 3, banana de 3. Porra, mas na moral mesmo, esse jogo da banana está achando que nós é mendigo, porra. Na moral mesmo, até mendigo ganhar mais. 27 horas. Se tu fica 27 horas pedindo dinheiro na rua, você ganha muito mais que 60 centavos. Tá de sacanagem, que jogo da banana tá achando que é... Tá de tirano, porra. Aí, guys, ele já tem um kit vermelho da hora. Ele tem uma falca, um tearrubra, ele tem uma luva. Tá, ele gosta da temática vermelha. O que eu vou fazer? Eu vou tentar ganhar outra faca Crenson Hebe pra ele pra ficar um kit CT, um kit CR. Qual faca não foge do possível? Não, acho que essa ursos aqui não foge do possível, hein? É possível ganhar ela. 5 do olhinho, 1,34. Qual o provébile disso aqui? Mano, inclusive, essa atualização da extensão aí foi muito boa de mostrar o provébile sem ter que sair da página, né, velho? Quem quiser, instala a extensão do Saulinho. O link tá na descrição dos vídeos do YouTube. Paga! Sabe por que que pagou? Por causa da extensão. Instala a extensão. Se não tivesse extensão, eu tinha pago, não. Tinha. Mas foda-se, vamos fingir que não tinha. É a extensão, irmão. É, exclamação, extensão. Vou mostrar aqui pra vocês como é que você coloca. Você entra aqui, ó, nos vídeos do YouTube. Tem aí na descrição do vídeo, ó. Extensão Profit Helper. Funciona pra ópera. Funciona pra Chrome. Funciona pra Firefox. Funciona pra Google Edge. Funciona pra tudo. Você clicou no link pra adicionar no Chrome. Pum! God, tá funcionando. Tá lá. Depositamos 100 dólares. Ganhamos a ursos de 250 e ainda tem 110. De graça, pô! Alô, por que que isso não acontece comigo? Porque você não tem extensão. Ele falta fé também. Tem que ter fé. Tô brincando, tá, gai? Paga com extensão e sem extensão também. A mesma chance. Só que a extensão é God pra caralho. Coloca a extensão aí que vale a pena. E outro ponto, né? Vocês ficam vendo aí os Profit na tela aparecendo e tal. Esses Profit na tela aqui, eles vêm da extensão. Então se você profitar no CS GoNet e não tiver a extensão, não vai aparecer seu Profit aqui. Muita gente vira e fala, porra, Saulo, nunca aparece meu Profit na tela aí. Nunca aparece meu Profit no site. Porque você não usa extensão. Tem que usar a extensão pra aparecer. A extensão só não funciona no celular. A não ser que você instale a extensão no seu celular. Tem como. Só que você tem que baixar o aplicativo do Google Chrome no celular e usar ele como navegador. Aí dá. É a extensão, caralho. Até quando a gente não quer ganhar, a gente ganha. A gente já tá no lucro pra caralho. Ele já até aceitou a faca aqui. A faca dele, R$1.835, mais de R$300. Ele já tem o macatão de preto, que é legal. Olha que porra, a gente tá falando de outro nível, o bagulho. Blood Sport. Caralho, a Blood Sport é a mais barata, tá R$100. Tá valorizando também, viu? Cinco dólar. O dólar tá subindo, né? Não, o dólar tá subindo, mas aí que tá foda-se. Que a skin é em dólar. Na True, a skin valorizou tanto pela valorização do dólar em relação ao real, a nós, quanto na valorização do próprio dólar. Ah, irmão. A skin tá melhor do que renda fixa a longo prazo. Tá me tirando, pô. Se vier sacar, melhor ainda. Tem que esquipar uns heads, pô. Só que aí se... Talarico! Ah, aí, ó. É isso que eu tô falando, hein? DMRX Talarico AK, pô. Parabéns aí, velho. Às vezes o Talarico se dá bem. Vai fazer o quê? Vamos tentar talaricar a AK dele também. Nossa, aqui foi sacanagem, pô. Beito de um jeito assim. Mano, e aí? Continuemos nela? Nossa! Mano, eu vou aumentar pra 10 dólares, 6%. A gente tem 6 tentativas. Eu só tô arriscando nela e não tô garantindo mais skin, porque a gente já teve um profit bem legal. Vamos tentar. Vamos arriscar. Vamos na fé. Ah, a AK ficou no Dream. Na verdade, a AK ficou no Dream, não. A AK ficou aqui pro Talaricão mesmo. ZMRX. Cuida bem dela! É música de fome do caralho aí, ó. Tá me tirando que agora vai vir um grito atrás do outro. Porra, eu vou dar um último tirão nela. Tirão de dois dol. Só paga se quiser. Não quis, mano. Mas tá bom. Ganhamos pra ele aqui, guys. Foram duas skins. Uma 5-7 de 17 reais e uma Ursus de 1835. 1.852. 331 dólares. A gente depositou pra ele 100 dólares. E a gente que depositou pra ele, então, o lucro do inscrito mesmo foi 331 dólares limpo. Parabéns. Vou mostrar aqui a faquinha lá dentro do jogo. Com certeza que você vai gostar bastante. Aí. Olha. A teia aqui. Legal, hein? Ó. Show, show, show. Bela faca. Parabéns aí, meu querido. Nem parece que é o Elwarn, então. Nem parece. S-Gol.net. Cupom Calvo. 30% de bônus no seu depósito. I've been on go since a kid. Now I got house full of kids. Well, I keep wanting a sick. Keep making that money flip. I've been on go since a kid. Now I got house full of kids. Well, I keep wanting a sick. Keep making that money flip. Way old. Well, I got house full of kids.